ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio em panificadora no São Francisco é contido pelos moradores. Índios invadem sítio no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, fazem família refém e criança de 3 anos é ferida. Em terceiro lugar, no primeiro turno, Marcelo Ramos, do PSB, anuncia que vai votar em Melo no segundo turno. Ex-juiz Celso Gioia é preso pela Polícia Federal e levado para o Centro de Detenção Provisória, na BR-174. Quadrilha acusada de ligação com o traficante João Branco é presa aqui na capital. Campanha do desarmamento infantil é lançada na capital. Nos últimos 5 anos, mais de 10 mil armas são apreendidas. E ainda, professores são treinados para melhorar a relação entre a escola e os alunos com deficiência. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá! Na manhã desta quinta, um princípio de incêndio e uma panificadora foi contido pelos moradores. Foi no São Francisco, zona sul da capital. O fogo começou por volta das 8h30 da manhã. Ele estava lá embaixo quando ouviu o barulho da chave da luz piscando, quando subiu, já se deparou com essa fumaça aí. A gente foi, saiu aqui na rua e estava todo mundo naquela correria, né? A gente foi, correu, pegou os nossos editores para ajudar lá, que o dele parece que estava meio, não estava funcionando. Para o proprietário da padaria, a interrupção no fornecimento de energia ajudou para que o fogo não aumentasse. Para a sorte, vi passando o pessoal da Manaus Energia, eu pedi para eles cortarem a rede, eles cortaram, foi quando a chama veio apagar. Ainda segundo o seu José, um curto circuito na caixa de energia do local pode ter sido a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado a encoberto, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Coari, Alvarães e Urucurituba, o tempo também vai ser nublado a encoberto, mínima de 23 e máxima de 36 graus. O ex-juiz Celso Gioia, afastado das funções de magistrado desde junho de 2009, por determinação do CNJ, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira, em cumprimento a um mandado da Justiça Federal. A decisão foi tomada porque o magistrado estaria coagindo testemunhas de processos em que ele é parte. Celso Gioia é acusado de venda de sentença, manipulação de processos, falsificação de documentos, formação de quadrilha, extorsão e corrupções ativa e passiva, além de desvio de recursos públicos. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória, na BR-174. Enquanto a carne vermelha teve aumento de preço, muita gente aproveitou o dia para economizar, comprando peixe mais barato em uma feira aqui de Manaus, onde o pescado é vendido pelo próprio produtor. A carne vermelha foi um dos produtos da cesta básica que tiveram aumento no mês passado. E isso já reflete no movimento. No açougue do seu Leôncio, as vendas já caíram 5%. E para evitar mais prejuízos, ele investe nas promoções. Faz promoção de carne, se tiver mais carne adiantada, a gente faz promoção. Aqui tem pouco, a gente já não faz, né? Segura o preço. Apesar do acréscimo no preço, a Sandra continua comendo carne, mas reduziu o consumo. A gente tem que comer carne pelo menos uma vez por semana. E para economizar nas refeições, a sugestão é levar mais vezes o peixe à mesa e pesquisar. Seu Francisco comprava o quilo do pirarucu fresco por até 20 reais. Hoje, encontrou o de 14. Achei o preço mais em conta. Eu estava à vontade de comer um pirarucuzinho fresco. Está mais barato. O tambaqui também está mais barato. Economizou quanto hoje? Em torno de 30 reais. O motivo da promoção na feira da Turquato Tapajós é que quase tudo é vendido pelos próprios produtores. Seu laureano trouxe os tambaquis do município de Careiro Castanho. Aí dá para dar um desconto de até 20%. Seu faturamento aumentou em quanto? Vamos dizer que assim, 30%. Faz diferença. Já faz diferença. Porque a ração, você sabe que é caro, né? Para a gente cuidar desses peixes, a gente gasta muito. A gente está com esse programa de trazer o produtor até o consumidor. Para que a gente baixe um pouco esses valores. E em média a gente deixa esse valor 20% mais barato do que é vendido em outros locais. Aqui são comercializadas cerca de 30 toneladas de pescado por semana. Mas tem também outros produtos, como frutas, verduras e temperos. Pesquisar bastante, né? O produto e o preço também, né? Aproveitar que são fresquinhos aqui do Amazonas, né? E venho aqui com as crianças passear, aproveitar. Esse ar livre também que é aqui nesse ambiente, né? Muito bom. A feira da CEPROR Naturquato Tapajós fica aberta de quinta a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Depois do intervalo, a gente mostra os cuidados que os pais precisam ter na hora de comprar brinquedos para o Dia das Crianças. E mais, Marcelo Ramos anuncia voto a José Melo nesse segundo turno. A gente volta já. A gente volta já.